A mega-operação foi deflagrada pela Polícia Civil no município de Pirapemas e contou com a participação da Superintendência de Polícia Civil do Interior, Delegacia Regional de Codó, Delegacia Regional de Itapecuru Mirim e Delegacia de Viana, além do Centro Tático Aéreo. O objetivo da operação era cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra um grupo de ciganos, suspeito de praticar uma tentativa de homicídio contra um delegado de polícia. Fato ocorrido nas cidades de Pirapemas. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. A operação da Polícia Civil é baseada em uma investigação que apura uma tentativa de homicídio, ocorrida no dia 30 de setembro, durante uma abordagem da polícia a dois suspeitos da prática de assaltos nas cidades de Pirapemas e Cantanhete. Ao serem abordados, os criminosos reagiram e dispararam contra o delegado. No decorrer da mega-operação, a Polícia Civil conseguiu prender um dos suspeitos. Meus cumprimentos a todos. A Polícia Civil do Maranhão realizou uma mega-operação na cidade de Pirapemas no último dia 1º de novembro de 2022. O objetivo, então, foi o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão contra um grupo de cigano, suspeito de praticar uma tentativa de homicídio contra um delegado de polícia, ocorrido, então, na cidade de Pirapemas. Como resultado do trabalho, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva. A operação tem como base uma investigação que apura o fato de que, no dia 30 de setembro deste ano, desespera do primeiro turno das eleições, uma equipe de Polícia Civil em diligência abordou dois suspeitos de terem participado de pelo menos três assaltos ocorridos no município de Pirapemas e Cantanhete. Ao serem abordados pelos policiais, os criminosos reagiram, disparando com arma de fogo contra o delegado de polícia, em plena luz do dia, na principal avenida da cidade de Pirapemas. As investigações conseguiram identificar os autores dos disparos, bem como as pessoas que deram o apoio a estes criminosos. Nesta quinta-feira, de posse dos mandados, os policiais seguiam saíram nas ruas da cidade de Pirapemas para localizar e prender os autores do crime. Um dos suspeitos foi preso. A operação policial contou com a participação da Superintendência de Polícia Civil do Interior, policiais da 2ª Delegacia Regional de Itapegurumirim, da 4ª Delegacia de Codó, da 6ª Delegacia de Viana, além do apoio do Centro Tático Aéreo e de cães farejadores da Senar, que após, então, o cumprimento destas formalidades, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Legenda Adriana Zanotto